E da vida dele? Ele não fez filme da vida dele, né? Não. E por que que ninguém fez ainda? Porque o filho dele não deixa. Ah, pelo amor de Deus. Mentira isso. Por quê? Ah, porque o moleque ele interfere nas coisas, ele embarrera, você entendeu? Porque ele acha que as pessoas... Todo mundo tá comentando nos comentários, bagulho aqui no meu índice, todo mundo fala Mano, chorão, tem que fazer o filme, não sei o quê. Porque um filme da vida desse cara, agora, hoje, soltando hoje, você é louco. Deixa eu te falar, o documentário, nós fizemos um podcast aqui no domingo. Na terça-feira saiu o documentário, imagina o lado. Foi gravado em 2013, né? Que assim, passa várias partes da vida dele, shows, tal, 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 tal. Tá no YouTube, né? Não. Não? É pago. 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 Mas depois eu vou te dar um link pra você assistir. E... Agora, que nem ó, eu fiz uma... Eu fiz uma matéria na Folha de São Paulo. É... O primeiro vídeo 360 graus, atravessando São Paulo de norte a sul. De sul a norte. Nós saímos lá de Parelheiros e fomos até outro florestal, dá quase 60 quilômetros. Filmando. Eu filmando, falando, narrando, por onde eu tava passando. E fazendo esse filme de 360 graus. Então, se você entrar no YouTube, você põe lá no... Eu vi o nome lá só, eu esqueci o nome de novo. R, né? Heavy. Como chama? V... É... VR. Então, por exemplo, você tá assistindo filme, você mexe no mouse... Vira junto. Vira junto. Você vira pra cima. Pum, ela vira pra cima. Você vira pra trás. Você vê o que tá vindo atrás de você. Então, eu fiz puta sucesso. Aí, o cara... Tadeu Jungmann. O dito da TV Cultura. Já foi diretor da TV Cultura. Ele tava... Trabalhando nessa... É... Companhia de Cinema. Chamava-se... Companhia de Cinema, se eu não me engano. E me chamaram lá pra... Pra gente alinhavar como é que ia ser, como é que não ia. E o cara não sabia de nada a minha história. Aí, quando ele me conheceu nesse dia... Eu comentei com ele, né? Falei, não. Fui motorista do Chorão, tal, tal, tal. Peguei e fui embora. Ah, não deu duas, três horas e o cara me ligou. Falei, porra, Clebão. Que porra que é essa, meu? Tô vendo sua história. Que coisa fantástica, meu. Nós vamos gravar esse documentário. Aí, da Folha de São Paulo. E eu posso gravar um make-off, né? Da sua vida, junto com o documentário. Falei, lógico que pode. E aí, foi feito. E aí, ele colocou esse show de franca. É, você nunca viu esse show, né? Que ele me chama no palco. Põe aí depois, peraí. Se põe aí, Rô. Então, que ele te abraça. É, é, é. Tá escurão, assim. Pai, cê vem, te abraça. É, é, é. Deixa eu ver. O moleque embarreirou o documentário. Porque o pai dele tava aparecendo. Aí, eu tive que ligar pro cara. Olha aí, Xane. Que porra que é essa, meu? Então, peraí. Não vamos falar o nome dele. Porque esse daqui, né? Porque muitas pessoas têm a dúvida. Isso vai virar corte. Eu quero que vire corte. Por que que não tem um vídeo? Por que que não sai o filme do Chorão hoje? E o título desse corte vai ser por causa do filho dele? Não. É, o filho dele tem o filme. Ele tem o filme? Tem o filme. É dele o filme hoje. Mas peraí, o filme tá pronto? Tá pronto. Tá escrito. Tá escunhado pela mão do cara, velho. Do Chorão mesmo? Tchô. Passei vários dias com ele. Escrevendo. Só falta gravar. Só falta gravar. E ele não solta? Não. Não sei por que também. Não faço ideia. Ou se ele não arrumou ninguém pra fazer empreitada. Cês têm boa relação ou nunca? Não. Não tem. Não. Não porque eu chamei o moleque de bunda mole e tal. Aí o moleque pobre. Hã?